Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tina. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com as minhas plantinhas na fase da lua cheia. Então, pessoal, eu costumo aproveitar a lua cheia para decapitar. Olha, essa daqui é uma Crispate Beauty. Ela sempre ficou assim, sempre ficou feia, mas como ela já enraizou, eu vou cortar ela. Ó, cortei essa. Olha, essa daqui é uma Runione Topsy Turve. Vou cortar ela também, porque eu não sei até quando que essa raiz vai aguentar. Ó, banquei ela. Essa daqui é uma Polidones também. Vou cortar ela. Ó, cortei ela. Até porque eu estou com essa Opunt aqui. E ela tá com um pouco de coxonilha. Essa daí, essa daqui, ó. Essa daqui é uma Opuntia Subulata. Essa daqui, ó. Tá vendo? Ela tá com umas coxonilhas. Então, eu já vou aproveitar e arranquei, ó, dessa Polidones. Vou arrancar mais algumas pra vocês verem. Essa daqui, ó. Nasceu aqui no vaso. Ó, como ela tomou, cresceu. Eu vou arrancar ela de vez. Mas isso é porque ela tá atrapalhando. Aqui também, é... Eu não sei se ela é o Sedum Brasil ou o... O Harry Butterfield. Harry Butterfield. Mas ela tá dando uma podridão aqui. Então, eu já vou cortar ela, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma coisinha, já vou cortar. Cortar essa aqui também, ó. Decapitar. Cortar essa aqui também, ó. Cortar essa aqui, ó. Cortar essa aqui, ó. Cortar essa aqui, ó. Cortar essa aqui, ó. Aqui também, vou arrancar algumas. Elas tão muito estioladas. Então, eu vou decapitar elas. Ó. Tirar elas aqui, assim, ó. E vou fazer algumas mudinhas com essas cabecinhas. Ó. Deixa eu tirar algumas. Já mostro pra vocês como vai ficar. Então, tá aqui. A Mac Douglas já... Eu... Cortei elas. Decapitei. Já coloquei num vaso, que eu vou mandar elas pro sol. Mas não por enquanto. Não por enquanto. Por enquanto eles ficam na sombra. E aqui as cabeças. Algumas cabeças que eu... Decapitei hoje. Em função da fase da lua cheia. Então, se você gostou, deixe seu like. Compartilhe e se inscreva lá no Instagram. E essas cabeças eu vou deixar até enraizar. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até o próximo vídeo.